Eu estou me sentindo mal. Acho que eu vou ter um treco. Por causa do fracasso do show e da aparição da herdeira. Como? Apareceu a nossa irmã perdida? Onde está a quinta herdeira? Onde está? Quem diria? Eu aqui, neste quarto tão grande, sozinha. Bom, nem tão sozinha. Para o senhor eu posso dizer. Eu estou esperando um filho. Um filho do seu afiliado, João André. Sabe, senhor César Augusto, eu acho que não posso ficar aqui. É sério, não posso. Na verdade, eu fiquei para não continuar discutindo com a dona Frederica. Mas não sei onde eu devo ficar, se um dos quartos de hóspedes ou um dos grandes sofás que vocês têm aqui. Isso eu não sei. Isso eu não sei. O que está fazendo neste quarto, comedora de flor? Entra, entra! Me deixe em paz, Rocio. Eu imploro. Eu estou me sentindo muito mal. Esse fracasso é muito difícil para mim. E o que você acha? Que para mim não é difícil? Derrubaram o meu ego. A minha autoestima está no chão. Assim como a minha alma ou o meu desejo de continuar. Mas... Esse... Já é outro assunto. Agora, por favor, você pode me dizer o que sabe sobre a herdeira? Ela apareceu? Não. Ela vai aparecer, Rocio. O que eu quis dizer lá fora foi que... A procura pela herdeira... Essa busca por ela... Está me deixando estressado e... Você e a Lorena interpretaram tudo errado. Olha, Napoleão. Eu conheço você muito bem. Então, por favor, me diga onde ela está. Cadê a herdeira? Ela apareceu? Se a resposta for sim, se souber a verdade... É melhor me dizer. Agora. Não fica nervosa. Você pode sair por aqui. Por onde entrou? Não. Vai embora. Não. Eu não vou sair daqui até você me falar a verdade. O que fez para a Frederica? O que você disse? Como fez isso? Descobriu algum segredo dela? Está fazendo chantagem? Por que a Frederica deu para você... Tudo o que não deu para mim quando eu era a herdeira? Como este quarto, por exemplo. Por quê? Vai lá. Vai lá você mesma. E pergunta para ela. Vai lá. Anda. Anda. Vai lá. Doutora, o que o meu filho tem exatamente? Bom, o paciente apresenta uma perda de memória temporária. Amnésia pós-traumática. Mas por que isso, doutora? É... É o que estamos tentando descobrir através dos exames. Ele foi encontrado nas margens do rio e eventualmente deve ter batido com a cabeça. E, além disso, nós o encontramos nas mesmas condições em que ele foi encontrado da última vez. Não sei se se lembra. Meu Deus. E, doutora, mas... Por que... Por que ele se esqueceu do próprio pai e se lembra de algumas outras coisas? De mim. De mim, ele se lembra. É, é. Ele me viu e me deu um abraço. Ele se lembrou de mim. Por que se o senhor Silvestre não tivesse dito que o Luiz David perdeu a memória, eu realmente não teria percebido. É possível que o paciente se sinta muito confortável com você. Se quiserem tentar comigo, podemos ver se ele se lembra de mim. Quanto tempo o meu filho pode ficar sem memória? Você não dá ponto sem nó, né, Frederica? E menos o seu escorpião particular, o advogadê ganha. O que sabe sobre a Beatriz Beltrán para trazê-la para casa como se ela fosse alguém da família? Por que você mesma não fala, Branquinha? Por que não fala você? Por que está chantageando o Silvestre? De que chantagem ela está falando? A falsa herdeira também quer fazer uma pergunta, Dona Frederica. O quê? Ela também já descobriu a verdade? Que verdade, Dona Branca? É, Beatriz... Você quer fazer uma pergunta? Eu não. A Vanessa. Eu não tenho nada para responder para essa usurpadora. Eu não me coloquei sozinha nessa posição, Frederica. O Marcelo e você sabem muito bem. Vanessa, todo mundo sabe. A Branca trocou o teste de DNA. Eu? É, a Branca trocou as amostras de DNA e nos fez acreditar que a Vanessa era a herdeira. Mas, por favor, isso já passou, é passado. Virem a página, chega. Vanessa, o que faz aqui? Não, 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 não. A pergunta correta é... O que esta criminosa faz aqui? Olha, Vanessa... Beatriz... Beatriz... Madrinha... Filha... Querida... O que ela faz aqui? Eu a trouxe para ela visitar a afiliada. É, eu pedi o advogado para me trazer, por quê? Eu queria muito abraçá-la e vê-la. Ai, que coisa boa. Eu também. Montalvo... Por que não diz realmente por que você está aqui? O quê? O que você quer é que a Beatriz volte para a cadeia. Está enganado, Eganha. É sim, Marcelo. Nós viemos buscar a Beatriz. Nós não vamos permitir que ela fique nessa casa. Minha filha, você tem que sair daqui agora. Você não pode ficar aqui nem mais um minuto. É. E então? Vai dizer ou não essa história de que apareceu a herdeira? É, Rocio. Foi uma grande besteira o que eu falei. Só isso. Napoleão, eu conheço você. Você é meu irmão e não consegue mentir para mim. Chega, Rocio. Chega. Chega. Eu já disse que não apareceu ninguém. E também agora não é uma boa hora para a pressão. Eu estou me sentindo mal, Rocio. Você não pode imaginar. Fracassamos. O show foi um desastre. Eu não entendo. Eu não entendo quem... Quem... Quem podia estar interessado nessa sabotagem. É só com isso que temos que nos importar nesse momento, Rocio. A única coisa que devemos fazer agora é... É tentar descobrir quem foi que sabotou o nosso show. No final das contas, o papai tinha razão no que ele sempre dizia. Todos os filhos do César Augusto Salvaterra são um desastre total. Você... Você é tão bonita. Se você se lembrar da Beatriz... Não vai me achar tão bonita. Eu não consigo acreditar que você não se lembre de... De nada. Nem de nós. E eu não consigo entender como... Não lembro de você. Você não sabe as horas de angústia que eu passei pensando... Que você poderia morrer por aí... Perdido. E eu sem saber onde você estava. Como a sua voz é linda. Você diz isso... Porque não lembra como eu canto. Porque... Você... Sempre disse que eu... Que eu sou muito desafinada. Com certeza eu disse isso... Por amor. Porque eu devia estar muito apaixonado, não é? Mais ou menos. Não? Eu não... Era um bom namorado? Se eu não era, eu prefiro... Prefiro nem lembrar. Não. Você era sim um bom namorado. Era um bom namorado. O que acontece é que... É que... Bom, o seu orgulho não deixava que você reconhecesse... O quanto me amava. Que idiota. Um pouco. Mas... Eu acho que sei como posso fazer você se lembrar. E... Como... O seu... Por que não obedece a sua mãe? Por que não vai pra casa com ela... E some de uma vez como flor? Me respeita, Vanessa. E se você tiver algum problema com a minha presença nesta casa... Pode reclamar diretamente com a dona Frederica. Calma. Porque a única que tem que sair daqui é ela. Tem que sair daqui. Não, 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 não. Eu não saio daqui sem o pai do meu filho. Vanessa, esse é um assunto muito delicado. Então, ou você fica calada... Ou sai daqui. Você decide. Não vou embora. Não e não. Vou esperar no quarto da Lorena. Mas nós... Nós já vamos, não é, Beatriz? A Beatriz não pode sair daqui. A condicional foi concedida contanto que ela ficasse aqui. E os responsáveis somos eu e a Frederica. Exatamente. Isso é tão difícil de entender. Espera, espera. Então, essa garota... Continua presa, mas aqui? Agora, a casa do Salva-A-Terra é uma cadeia incrível. Olha só. Isso só foi possível... Porque o juiz não sabia que a Beatriz tinha uma família. Uma família que daria a cara a tapa. Por ela e por todos. Frederica, nós podemos conversar em particular? Claro. Não, Branca. Ainda tem uma questão em aberto. Por que você está chantageando o meu pai? Não. É que a Frederica adora inventar coisas. Era uma piada. Eu não vejo graça alguma uma chantagem. Branca, por que não diz a verdade? Está com medo? Conte, explique. Por que está chantageando o pai dele? Neste momento, o que eu queria era ter poderes mágicos... Para fazer desaparecer todo mundo que está naquela sala. Ai, ai, calma, princesa. Calminha aí, tudo bem? Ou então você vai explodir. Porque está mais amarga do que limonada sem açúcar. O que aconteceu? Não ia arrancar a enfermeira do quarto do César Augusto? Mas eu não consegui. Acontece que agora todo mundo deu para defender essa come-flor. Lorena, você acredita que autorizaram que ela ficasse em prisão domiciliar? O que acha? E onde ela vai ficar? Aqui nessa casa. Vai viver rodeada de luxo. Sob a responsabilidade de quem? Da Frederica e do Marcelo. Você acha que esse é o tratamento que merece uma... Criminosa? Espera, espera, espera. Um momento, um momento, um momento. Me explica isso melhor. Você está dizendo para mim... De verdade. Que a ex-criminosa, minha ex-cunhada, vai ficar morando aqui, é isso? Bom, Montalvo. A verdade é que... Eu disse para o Silvestre que... Que se ele não ajudasse no show com a equipe de trabalho... Eu ia demití-lo. Mas eu fiz isso num momento de raiva, só isso. Eu gostaria de lembrar a todos... Que os meus pais são os proprietários desta casa. E se vocês ainda estão aqui, é somente por consideração deles. Mas isso acabará... Quando a quinta herdeira aparecer. É verdade. É verdade, Montalvinho. É verdade. E eu sei... Eu sei que o meu César Albuçom, de quer que esteja... Amava os seus pais, adorava eles. E todos, todos nós, nesta casa... Somos muito gratos. Somos extremamente gratos a eles... Porque são muito bondosos. Eu quero lembrar, Branca, que meu irmão Luiz Davi está internado. Nós gostamos muito da Rossi. Mas, como entenderão... O meu irmão é muito mais importante do que qualquer um de vocês... E os seus shows. Chega. Por favor, por favor. Eu acho que... Todo mundo está muito chateado. E já tivemos problemas suficientes por hoje. Madrinha, olha... Gostando ou não, eu tenho que ficar aqui nesta casa. Não. Sim. Logo, nós vamos resolver tudo. Vamos sim. Frederica. Vamos. Filha. Quero que se sinta aqui como se estivesse em casa. Por favor. Vamos, Branca. Com licença. Advogado. Advogado. O senhor viu? O senhor viu? Viu essas mulheres? Por favor, eu imploro. O senhor tem que me ajudar a tirar a Beatriz daqui. Ela não pode ficar aqui porque ela corre perigo. Corre perigo. Eu preciso levá-la para casa hoje mesmo. Por favor. Calma. Por favor. Por favor. Me ajude. Lembrou de alguma coisa? Não, mas foi muito, muito bom. Eu amo você, Luiz Davi. Eu amo muito. Desde pequena, eu sou apaixonada por você. Você foi o meu primeiro amor. Nós quase fomos criados juntos. Então... Então somos namorados há muito tempo? Não. Quem dera. Não, mas... Nós brincavamos juntos. Mas... Fomos crescendo e cada um foi seguindo o seu caminho. E aconteceram... Coisas. Mas... Mas que coisas? Bom, experiências. Experiências. Mas não vale a pena lembrar disso agora. Experiências. Há quanto tempo estamos namorando? Ah, eu... Eu não sei. Não sei. Eu não... Ah, agora isso não é mais importante. O que é importante é que você está vivo. Está vivo e vamos poder construir essa vida... Que eu sempre sonhei... E que você merece. Seus olhos são tão cheios de amor que... Eu... Espero que quando você recuperar a memória... Saiba que... Apesar de tudo o que aconteceu, Luiz Davi... Eu sempre amei você com toda a minha alma. Vem cá. Me ajude. Me ajude a recordar. Me ajude a lembrar. A lembrar de tudo. Porque é só por ti. Por ti. Você me faz tão bem. Por ti. Puedo enamorar-me assim. 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 Só por ti. Madrinha, madrinha, olha... Eu prefiro ficar aqui nesta casa... Do que na cadeia onde eu estava em perigo. Não, mas aqui você também corre perigo. É verdade. Por favor, senhora. Vamos nos acalmar. Senhora, tenha calma. Por favor. Aqui a Beatriz não vai sofrer nada. Eu vou cuidar dela. Acredite em mim. Acreditar? Acreditar? Minha filha é inocente. Nós provaremos isso, senhora Luisa. João André, eu não acredito mais nas suas promessas. Porque tudo o que está acontecendo comigo é culpa sua. E não tem mais o que piorar. Meu Deus, como pode dizer isso sabendo que eu amo você? Eu só quero o melhor para você. Eu não quero mais você na minha vida, João André. Porque você representa todos os meus problemas, a minha dor, minhas decepções, tudo. E sabe, eu... Eu prefiro me afastar antes de odiar você. Não, Beatriz, por favor. Chega, João André, por favor. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Vem, madrinha, vamos. Vamos beber alguma coisa. E você já pode ir, João André. Eu peço para levarem a minha madrinha para a casa dela. Não, não. Vem, madrinha, por favor. Ei, ei. Não escutou a Beatriz? A saída é por ali. Me responda, doutora. E seja sincera comigo. Quando acha que o meu filho vai recuperar a memória? Isso é imprevisível. A amnésia está relacionada diretamente com a gravidade do trauma. Doutora, mas então o que podemos fazer para ajudá-lo? Podem apoiá-lo. Se a causa for algum tipo de inflamação no cérebro, ela vai melhorando gradativamente. Pode demorar dias ou semanas. Mas se a causa for outra, eu ainda não saberia dizer. É... Sei. E se por acaso... Não sei. Se o Luiz Davi não quisesse lembrar de mais nada. Se for puramente emocional, temos que esperar esses bloqueios emocionais desaparecerem. E ele se recuperar. Quando vamos poder levá-lo para casa? Agora mesmo. Agora mesmo. Bom... Que bom. Mas ele deve ficar em absoluto repouso. E manter a calma. Sim. Está bem? Por no mínimo... Uma semana. Está bem. No mínimo uma semana. Que bom. Tudo bem. De novo? Obrigada. Tudo bem. De nada. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada. Que boa notícia. Pode ficar calmo. Senhor Silvestre e... Diga. E está pensando em levar o Luiz Davi para casa de quem? Bom... Para a minha casa, é claro. Para a nossa casa. Mas ele detesta aquele lugar. É verdade. É verdade, senhor Silvestre. É... O Luiz Davi não suporta o Salva Terra. Me desculpe por dizer isso, mas... Mas eu não sei por que não levamos ele para a casa dos meus pais. Eu estou lá e... E ele se lembra de mim e se sente seguro comigo. Desculpe, Liliana, mas... O Luiz Davi vai vir com a gente. Esta casa é marcada por tragédias. Você sabe. Você sabe, Beatriz. Aqui só acontecem coisas ruins. Madrinha. Por favor, não diga isso. Para mim, tudo de ruim que poderia acontecer, já aconteceu. Não. Sim, madrinha. Não. Eu sei que aconteceram coisas horríveis. Mas acredite, as coisas podem piorar. Não. Esta casa... Esta casa não é lugar para você. Principalmente agora que está esperando um filho. Olha, madrinha. Eu me preocupo com o meu filho. Por quê? Porque é uma preocupação atrás da outra e... Também fico enjoada toda hora e preciso me deitar. Eu não gosto disso. Está vendo. Está vendo. Mas... Você precisa de um bom atendimento médico. Beatriz, você precisa viver em paz, em tranquilidade, sem preocupações. E isso você não vai conseguir ficando nesta casa. Por favor, eu imploro. Olha, confie em mim. Neste momento, nós estamos sozinhas. Vamos fugir. Vamos, minha filha. Madrinha, não. Não, não, não. Estou pedindo. Vamos, Beatriz. Se eu fugir, pior não posso. Eu tenho que provar minha inocência. Eu não posso fugir, madrinha. Beatriz. Nesta casa, você corre mais riscos do que na cadeia onde estava. Você e o seu filho. Madrinha, por que disse isso? Eu sei que você e Frederica estão aprontando alguma coisa. Mas eu vou ficar muito atento, Eganha. Muito atento. A Beatriz tem que ficar aqui. Por acaso, não escutou? Me conta, me conta, Eganha. O que está por trás de toda a caridade da Frederica? Me conta. Qual o interesse dela na Beatriz? Eu consegui o que você não conseguiu como advogado. Tirá-la da cadeia. Graças a mim, a Beatriz não está apodrecendo com os delinquentes. Você e Frederica colocaram a Beatriz na cadeia. Depois, vocês a libertaram. O que está por trás de tudo isso é ganhar. E diga, por que tem medo? O que vocês ganham com tudo isso, além de me culpar como sendo acusador dela? Me responda. Qual é o interesse que vocês têm na Beatriz? Mas você não me disse quanto tempo estamos juntos, nem se moramos juntos. Não, não moramos juntos. Você mora no povoado e eu moro na casa que foi do meu pai, porque... Porque agora essa casa é do seu pai. É que o meu pai deixou a casa de herança para o seu pai, porque ele confiava muito nele. Eles eram muito próximos, muito amigos. Então, ninguém merecia mais essa casa do que o seu pai. E eu acho que... Bom, que você e eu já... O quê? Que já ficamos juntos. Ah, você está perguntando se... Sim, sim, já tivemos intimidade como casal. Me desculpe, mas não lembro de nada. Não. Eu não tenho nada na cabeça. Não, mas... Não, 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 não. Não se preocupe, fique tranquilo, porque... Aos poucos você vai se lembrando de tudo. E... Temos planos de nos casar, de viver juntos? De nos casar? Claro. Sim, óbvio. É claro, esse é o sonho de todo casal. Viver junto, não é? E... E casar, e ter filhos algum dia. Então já conversamos sobre isso, de ficarmos juntos, não é? Luiz Davi, Luiz Davi. É, eu... Eu já estou vendo que está pronto para sair daqui. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu morro de medo que fique aqui. É porque esta casa... Esta casa tem uma vibração muito louca, sabe? Eu sinto coisas ruins. Madrinha, madrinha, eu sei. Mas eu prometo que eu vou me cuidar e nada de ruim vai me acontecer. Por mais que eu não queira ficar aqui, aqui tem... Aqui tem o Miguel que pode cuidar de mim de vez em quando. Mas como assim? Você não entende nada, minha. Madrinha, eu entendo que você não queria... Que eu viesse para esta casa por causa do romance que a minha mãe teve com o senhor César Augusto. Mas eu já descobri isso. E a minha mãe já morreu. E o senhor César Augusto também. Então não vai acontecer nada. Mas elas estão vivas. As ex-mulheres. E você sabe que elas têm a fama de serem muito perigosas. Olha, a Dona Hortência não está no seu juízo perfeito, é verdade. Mas... Mas é uma mulher boa, madrinha. Ela é muito bondosa. E tem sido muito boa para mim. E a Dona Frederica não é como um santo de minha devoção, mas... Mas... Ela também tem sido bondosa. Todos esses dias. E fiquei muito comovida com o gesto dela. O quê? Que gesto? O de vender as joias da filha morta para tirar você da cadeia? Madrinha, sim. Sim, eu acho que as pessoas merecem uma segunda oportunidade na vida. E a Dona Frederica mudou muito desde que a filha dela morreu. E ela também merece. Não se iluda, Beatriz. De verdade. As pessoas não mudam assim. Pelo menos não assim. Tão rápido. E dever um favor... Para essa mulher... Pode sair muito caro. É impossível você ter se tornado uma instituição de caridade da noite para o dia, Frederica Pérez. Eu não compro a sua atitude. Qual é o seu verdadeiro plano? Me explica. Nenhum plano, nenhum plano. Fica tranquila, para de drama. Eu estou limpando a minha consciência. Só isso. Por favor. Consciência. Consciência, mas você nunca teve consciência. Ah, não? Não, você perdeu a consciência por aí, em um desses bordéis por onde passou. Ai, que fofa. É fofa, sou fofa, muito fofa, mas olha só. Você sabe de alguma coisa. Você sabe de alguma coisa sobre a enfermeira. Não, a única coisa que sei é que essa enfermeira é uma pobre coitada, vítima do golpe que armaram para mim, que me deixou arruinada. Não zombe de mim, dançarina de cabaré. Você sabe mais do que diz. Fala a verdade, o que você sabe. Fala! E por que não me diz você, Branca? Por que não me diz o que você sabe? Porque você a trata bem. Você fica reclamando, mas não tem coragem de expulsá-la desta casa. Por que, Branca? Por quê? Bom, porque... Porque esta casa é dos empregados. É dos servos. E eu não vou me meter com aquela mulherzinha. Se meter com ela significa um suicídio para mim e para os meus filhos, é isso. Não fique angustiado se por enquanto não se lembrar de nenhum de nós. Com o tempo vai se lembrando aos poucos. O importante é que você está só e salvo. É. Filho, queríamos perguntar para onde você preferir, porque você mora sozinho e na sua condição não é aconselhável que fique isolado. Não sei, eu não sei onde eu moro, não sei onde é minha casa. Nós oferecemos a nossa casa. Que é a casa onde eu trabalhei toda a minha vida e também onde morei. Você passou parte da sua infância lá e parte da sua adolescência. Mas você não gostava de ir lá e por isso saiu fugido. Eu fugi? Por quê? Liliana, por favor. É porque... Luiz Davi, é porque... Você sempre foi muito independente. Por isso agora nós preferimos que você decida... Onde quer ficar. Olha, eu acho que... O melhor é você vir para a minha casa, não acha? Lá tem a minha mãe e o meu pai, que é o seu melhor amigo, Luiz Davi. Luiz Davi, eu acho que você tem que ficar com quem se sente melhor. Então eu posso ir com você? Não tem como esconder sua mediocridade como advogado. Você não me ofende, Aganha, porque eu sei o tipo de bandido que você é. Mas me diga qual é o seu medo. Me diga o que você e a Frederica queriam quando trouxeram a Beatriz para essa casa. O amor da Beatriz. Eu a estou conquistando. Não seja idiota. E estou em vantagem. Porque... Você a decepcionou muito. De um lado diz que a ama e de outro a coloca na cadeia. Olha só, o único duas caras nessa armação toda é você. Se você continuar assim, vai me colocar numa bandeja de prata. E eu vou conseguir o meu objetivo. Me casar com a Beatriz. Talvez você seja até nosso padrinho. O que acha? Você não aguenta. Eu venho a ser o primeiro homem. Não aguenta. Por que a Frederica agora defende tanto a Comeflor? Se há pouco tempo tinha declarado guerra a ela. Tudo isso está muito estranho, Vanessa. Porque a primeira coisa que aquela cobra fez quando o meu César morreu foi se apoderar do quarto dele. Mas agora do nada ela oferece para a enfermeira sem sal? Será que a Frederica é bipolar? Ou será que ela sabe alguma coisa que nós não sabemos? Mas que logo, logo descobriremos. Bom, mas o que a Comeflor tem a ver com isso? Olha, e o Gaston, o verdadeiro pai do seu bebê? Não voltou a ligar? Lorena. Ai, meu Deus do céu. Aqui dentro vocês duas. E o Eganha e o Montalvo quase se matando lá fora. Olha, está parecendo um ringue de boxe. O quê? Qual de vocês sabotou o show da Rocinha? Calma, madrinha. Toma. Bebe isso. Madrinha, olha. É só o juiz me declarar inocente que eu volto correndo para casa. Ok? Você é teimosa. É, só um pouquinho. Madrinha, me fala do Luiz Davi. Como ele está? Tem certeza de que não aconteceu nada grave? Não, 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 não. Não aconteceu nada, meu amor. Um golpe aqui, um golpe ali. Mas nada aqui não possa ser resolvido. Bom, menos mal. Madrinha, sabe? Às vezes eu acho que... Que todas essas coisas que aconteceram foram como um sinal do céu. É como se... Se estivesse acabando uma fase para começar outra. Se encerra um ciclo para começar outro. Bia. E... Meu amor. Ninguém pode começar uma nova fase nesta casa. Entendeu? Chapita! Ai, Chapita! Chapita, como soube que eu estava aqui? Chapita, como você entrou? Pulando no muro. Como mais entraria? Olha, um dia ainda vão prender você. Ai, meu Deus, Chapita, quanto tempo sem ver você. Eu tenho tanta coisa para contar. Meu Deus, você não sabe. Domingo? Ah, está aí, Domingo. O que que houve, Domingo? Dona Hortência. Não, não, não. Momentinho. Ele aparece e desaparece assim dessa casa, como se fosse um fantasma. Dona Hortência. Dona Hortência. Está confundindo ele com outra pessoa. Ele é o Chapita. Ele é como... Chauquinha? Chapita. Chapita. Ele é como... o meu anjo da guarda. Dona Hortência promete que não vai dizer a ninguém, por favor, que ele estava aqui. A senhora sabe como são as pessoas nesta casa. Como assim, Chapita? Do que está falando? Como assim, anjo da guarda? Olha, Domingo, se é um anjo da guarda, aproveita e cuida dessa garota de verdade, como os anjos da guarda cuidam, porque ela está correndo perigo. Domingo, se é um anjo da guarda, entenda isso, uma bicha! Vai morrer! O que é isso? Que escândalo é esse aqui em casa? O que houve? Eu sou o André. Ele está brigando de novo com o Eganha. É só isso que sabe fazer? Eu sou melhor do que você. A Beatriz gosta de mim? Admita isso. Eu vou matar você. Não, antes de eu acabar com você. Chega. Chega. Chega, 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 parem, parem, parem. Querem se matar? Oh, sim. Gente, o que está acontecendo aqui? Oi, chega, chega. Pare, Fui. Pare, André e Marcelo. Vocês ficaram loucos? Eu não. Esse imbecil aqui... Chega, chega. Chega, para com isso. Marcelo, por favor. Por favor, fica calmo. Fica calmo, Marcelo. Para com isso. Miguel. Miguel. Miguel, por favor. Mas o que houve aqui? Que escândalo é esse aqui em casa? Pela Virgem Milagrosa, o que houve aqui? O que foi? Venha, senhora Hortência. Por que saiu do quarto? Eu estava indo à biblioteca colocar flores na mesa do César Augusto. Não, venha, senhora Hortência. Definitivamente esses homens não crescem. Vem, venha, fica calma. Eu não acredito que fizeram esse escândalo. Qual é o problema? Mas que é isso? Calma, calma, André. O que? O que? Calma. Eu vou te matar, hein, Glenn? Eu já disse. Já chega. Vamos, falei logo. Quem sabotou o show da Rocio? Foi você? Ou foi você? Não. Ou as três juntas? Não, não, não. Olha, eu não tenho interesse nisso. Para mim, na verdade, teria sido melhor se o clube fosse bem visto. Para mim também. Não sabia que estávamos colaborando com o evento, garoto? Ei, ei, ei. E não adianta me olhar com essa cara, não. Por mais que eu não goste nem um pouco daquela cantorazinha chata e horrorosa, eu não seria capaz de... É a voz da minha mãe. Foram salvas pelo Gondo. Mas eu juro que eu vou descobrir quem sabotou o show da Rocio. E se foi você, minha linda? Eu juro que você vai pagar, ouviu bem? Foi você, minha linda. Pelo amor de Deus. Eu estou farta, farta dessas brigas. Será que você não entende, Beatriz? Esse idiota está manipulando você. Não percebe? Primeiro deu para você o coração de Esmeralda para eu sentir ciúme. Depois envolveu você no golpe da empresa. Entenda isso. Você tem prova de o que está dizendo, seu mestreoso? Eu te conheço. Eu vou acabar com você. Chega, sai, vem para lá. O quê? Esqueça, Beatriz. Esqueça ela. Saia dessa casa. Você já causou transtorno, não se vai. Fora daqui. Chega, vem para lá. Eu só saio dessa casa, se ela mandar. Se ela. Eu sei que estou na casa dos seus pais. Mas vai embora, João André. Vai embora. Por favor. Está bem? Está bem? Por você eu saio, minha linda. Por você eu saio. Mas por favor, me acompanhe até a saída. Vamos. Beatriz, por favor, não faça isso. 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 Deixa isso. Deixa isso. Beatriz, deixa ele sozinho. Eu vou matar você. Isso é um assunto entre marido e mulher. Eu sei, mãe. Larga! Ela o roubou. A milionária roubou ele. Ela roubou o Luiz Davi. Papai, acredita nisso? Espera, 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 não, espera um momento, espera. Eu não consigo entender. Pode repetir, explica tudo. Eu não consigo entender, é sério. Porque eu não estou entendendo nada. Pode repetir, por favor? Papai, papai, eu falei que o Luiz Davi, por causa do acidente, perdeu a memória. Ah, entendi. Pensei que ele só estava um pouco esquecido, porque acontece comigo também, e isso é temporário. Não é temporário, papai, é verdade, ele perdeu a memória. E no final das contas, ele se lembrou de mim. Mas quando ele recebeu a alta e perguntaram com quem ele queria ir, ele decidiu que queria ir com a Elia, papai. Ele preferiu a Elia. A filha do Salva Terra? É ela. Ela o levou, levou para a casa do pai dela. Ele foi com ela, papai. Papai, isso parte o meu coração. Calma, calma. Eu não consigo acreditar, eu não entendo. Acho que eu vou ter que colocar numa campanha. Com licença. Será que me dá permissão para curar esse coração ferido? Faço isso por você. Para o seu bem. Eu estou saindo da casa dos meus pais e deixando o idiota do Eganha lá dentro. E ele não merece nem o olhar dos seus olhos. Olha, eu quero paz. Eu imploro, me deixe em paz. Beatriz, por Deus. Isso é o que eu mais quero dar a você. Não. Paz. Minha paz é você longe de mim, João André. Essa é a minha paz. Ah, escuta. Essas palavras machucam. Sim. Magoam. Mas me magoam mais com suas mentiras, suas circunstâncias. Eu queria, sabe? Eu queria que você fosse o único amor da minha vida, da minha história, do meu caminho. Mas acabou. Não importa mais, João André. Não importa. Eu estou cansada de voltar sempre para a mesma coisa. Estou exausta. Estou cansada. Não vamos nos prejudicar. Por favor. Não diga isso, por favor. Não fale assim. Sinto falta de você. Sinto falta do seu amor. Vá embora. Está bem. Eu vou, mas... Faltou uma coisa. Faltou o quê? Além de acabar com a minha vida. Jaime, eu pensava que... Não, não diga nada. Por favor. Você pediu para sair um pouco de casa porque queria se distrair. E é isso que estamos fazendo. Jaime. Você... Você é sempre tão... Tão cuidadoso. Tão... Tão solidário comigo. E eu... Eu sou tão antipática, né? Tão grosseira. Olha, na verdade, o que você tem é um temperamento forte. Explosivo. Você parece um fósforo. Mas olha, essa é uma das coisas que eu mais gosto em você. Se às vezes eu aguento as suas chatices, é porque no fundo eu tenho que confessar. Isso me diverte. Você é muito bobo. Sim, muito bobo. É. Olha, e por que você me trouxe para cá? Esse lugar é lindo, mas... O que vamos fazer? Vamos comprar adubo, cuidar das árvores? Olha, não vamos comprar nada. Eu trouxe você aqui porque eu... Queria mostrar a você onde compro as flores que eu te dou. É. É. Será que elas estão... E onde estão? Ali? Eu não sei. Estão aqui. Ah! Que lindas! Que lindas! São muito bonitas. Obrigada, lindas, lindas. Achou? Agora, eu não entendo uma coisa e queria perguntar. Eu não entendo porque são amarelas. Na verdade, as rosas amarelas... Aham. São a minha marca pessoal. Aham. É. E porque quero que cada vez que você olhe para uma flor amarela... Se lembre de mim. E do que sinto por você. Jaime, olha aí... Não diga nada. Não diga nada. Eu prometo... Que não vou falar de amor. E se... E se eu disser que... Que eu quero... Que eu quero que fale de amor. Ai, Branquinha. Você só sabe falar, 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 falar. Mas ainda não disse o que eu sei que você sabe. E que você sabe que eu sei. O que nós duas sabemos. Já vou. Ah, você não vai a lugar nenhum. Não vai. Parada aí. O que? Você sabe mais do que diz. O que fez você mudar sua atitude com a Beatriz? O que você sabe sobre ela? Ai. Que ela é a dona de tudo. Por que você parece assim como um fantasma? Ai, que saco. O sua louca desaparece da minha biblioteca. Loucas ficaram vocês... Quando se deram conta que eu não estava tão mal da cabeça, não é? Que eu sempre soube a verdade sobre essa garota. E que Marina mandou a filha dela do mundo dos mortos para se vingar de nós. Enquanto você estava discutindo aqui... O Montalvo levou a Beatriz. Como? Façam o que quiserem, mas não vou poder impedir o que está escrito no destino. Essa garota tomará as rédeas de todo o Império Salvaterra. Vamos lá. Me conformo com verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Y aunque me digas Que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantío Me inquieta sabes Como el rocío De una nube gris Y aunque mi vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré por ti Espera Anhelante Y aunque me digas Que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantío Me inquieta sabes Como el rocío De una nube gris Y aunque mi vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré por ti De una nube gris Por ti ¿No? Men No Si Te juro que pis